Música Nos intervalos dos ensaios, que eram de oito horas diárias, as atrizes ajudavam a pregar botões dos 36 figurinos do espetáculo. As cortinas, os colares, os tapetes e os capacetes foram todos confeccionados por nós. A única coisa que a gente já deixa de fazer é... Nem fala. Mas o pior é que você deixa de fazer esse monte de coisa pra ensaiar uma peça bem estranha. É o que eu sempre digo, não é? Minha! Você vai começar, levando a sua fala! Piora, escuta, que eu pariu! Eu acho melhor eu fazer a blanche. Vamos, no abraço! Tá na hora? Tchau, tchau! Eu, quando fui convidada para entrar no teatro profissional, liguei pra minha mãe. Mãe, arrume as coisas, senhora! Eu acho que agora vai! De cada dia, quando fui convidada para entrar no teatro profissional, liguei pra minha mãe. Mas com criei de cabeça, quando fui convidada para entrar no teatro profissional, liguei pra minha mãe. Eu acho que agora vai! Eu acho que agora vai! Um teatro. Elas formariam a sua própria companhia. Miriam Meller. Cleide e Atones. Olha a cabeça. Cacilda, Bethany. Então é na hora. Vamos, então. Vamos. 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 Vamos.